E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, vamos lá, vamos continuar a saga aqui de Upar, beleza? Só que dessa vez eu selecionei uma outra Calibre 12, ok? E essa Calibre 12 tá sem acessório nenhum. Opa, vai começar, vai começar, vai começar. Apesar que esse mapa é legal de metalhador, hein? Parece a mina do Metal Gear ali. Vamos de 12. Vamos de 12. Essa 12 aqui eu nunca joguei com ela não, galera. Não sei se esse tiro vai longe, se não vai, eu não sei como é que é. Mas essa é legal, vamos lá. Vamos pra aqui. Porque eu vi que já tem gente ali, hein? Já tem gente que passou por lá, hein? Não tem? Teve não? Teve não? Au! Percadão, se for aqui em cima em nada, aí não adianta nada, né? Vamos descer aqui, vamos descer, vamos descer. Pula, pula, filhão, pula, filhão. Pegar os caras por aqui, ó. Olha os caras tudo aqui, ó. Nossa senhora, tem que dar 10 tiros. Ixi, curti não, hein, galera? Tem que dar 20 tiros. Nossa. A outra 12 é um só na cabeça, morre. Esse aqui tem que dar 10 tiros, ó. Olha. É bom que um tira atrás do outro, mas, nossa. Uma mentira, o negócio tem que dar 30 tiros pra matar, cara. Tá? Vamos lá, vamos lá perto de novo. Vamos lá pertinho dos caras. Saca os cartão aqui de novo. Olha lá. Olha lá, viu? É, nossa, essa calibre 12 aqui me decepcionou. A outra, olha lá, o cara ali, ó. O cara ali se esconde, mano. Se esconde, corre. Da hora que você aperta o botão pra ele dar uma escorregada, ele vai escorregar um mês depois, né? Ai, que da hora. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Vai, vai. Que 12zinha ruim, gente. Meu Deus do céu, que é uma ruim. Olha o ba... Olha isso. Que é uma feia, gente. Que arminha vergonhosa. Meu Deus, que vergonha. Eu tô com vergonha dessa arma, galera. Tô com vergonha, de verdade. Olha o cara ali. Nossa senhora. Aonde você vai estar de frente com o cara atirando de calibre 12 e o cara não morre? Para, mano. Olha o cara ali. Vamos dar a volta aqui, vai. Vamos dar a volta. Tem que pegar curta. Essa aqui, meu Deus... Muito ruim, galera. Eu vou selecionar outra... Ai, olha o cara ali já. Já era. Eu vou ver se eu seleciono outra... Outra 12, porque essa 12 é muito ruim, galera. Muito ruim. Que arma ruim. E é um ano pra recarregar, né? Você usa... Todas as balas e... Tem gente ali embaixo, não tem... Falando. Ó, pum. Matou bonito, matou bonito. Matou bem feito. Vou trocar essa 12. Essa 12, meu Deus do céu, é muito ruim, galera. Ô, 12zinha ruim, cara. 20 tiros. Dá 20 tiros. Sai daí, mano. Sai daí. Beleza. Tem um cara aqui, ó. Né? Tinha outro atrás. Quero trocar minha 12. Quero minha 12 de volta. Vamos ver. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora tem que terminar com essa arma aqui, né? Arma ruim, gente. Que arma ruim, galera. Essa arma é muito ruim, galera. Meu Deus do céu. Agora que eu consegui um Wavy. Que vergonha. O cara quer matar assim na... Queima a roupa, mano. Vamos mandar. Vamos mandar. Vamos mandar o aviãozinho. Vai, Wavy. Faz alguma coisa. Mata alguém. Que essa arma aqui... Meu Deus do céu. É uma arma ruim. Vai, gente. Vai lá. Que vocês estão de meio tranca. Ó o cara aqui, ó. Vamos tentar pegar ele aqui. Nossa senhora. Que arma ruim. Tô ouvindo passos. Ó o cara ali. Essa arma é muito ruim. Ela é ruim demais. Olha lá. Nossa senhora. Se é outra 12, é um tiro só, cara. Pelo menos isso, né? É você mesmo. Essa arma é muito ruim. Meu Deus do céu. Que arma ruim. Eu quero trocar essa arma. O que caiu ali? O que caiu ali? O que caiu? Dá nem pra... Meu Deus do céu. Que arma ruim, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora já era. Agora a gente morre. Tive que trocar ali pra pessoa. Porque até ela recarregar essa arma aqui. Meu Deus do céu. Que arma ruim. Quero trocar pra outra 12. Que pelo menos é um tiro. Mas é um tiro mais certeiro. Na verdade. Bem que se eu for ali, vai encontrar o robôzão. Olha lá. Já era, filhão. Seu robôzão aí, sem chance. Mata logo aí, galera. Vamos pra próxima jogada aí. Vai, vai, vai. Morre aí, morre aí. Beleza. Eu quero trocar de 12. Muito ruim essa 12. Muito ruim. Não curti. Meu Deus do céu. Que arma ruim. Que arma ruim. Ruim, ruim, ruim. Ou eu sou ruim. Eu não sei jogar com ela. É verdade. Vamos lá. Vamos de 12. Apesar que esse mapa é da hora de você jogar de meio tranca, né? Mas vamos de 12. Pelo menos é uma 12 de gente, né, cara? Porque aquela outra 12... Dá, não. Vamos lá. Vamos jogar... Vamos tentar jogar sem... O cara já tá ali, ó. Eita, travou, travou, travou. Travou aqui, hein, galera? O que era, eu não sei, mas travou. Beleza, aí, ó. Pelo menos essa aqui mata, né, cara? Então, essa aqui, né? Essa aqui deu um tiro, mata, né? Porque aquela outra... Que vergonha, cara. Opa, opa, opa. Viu? Essa aqui, pelo menos, deu um tirinho, ó. Pá, entendeu? Ai. Ai. Au. Viu? Eu nem vi, eu acho que faltava quatro. Então, eu errei, errei, galera, errei. Desculpa. Não era pra ter recarregado, não. Não era pra ter continuado. Ai. Ó o cara. Ui. Ai, que que é? Vai, joga logo, joga logo. Sai daí, sai daí, sai daí, mano. Ui. Au. Beleza. Morreu, morreu, morreu. Ok. Tem gente aqui em cima. E tem gente aqui também. Opa. Beleza. Tchau. Au. Não atirou, não atirou, não atirou. Tá bom, tá bom também, bom também. Ok. Ah, isso que é doze, galera. Aquela outra doze fica dando trezentos tiros. Aí recarrega trezentas balas. Ah, não. Para. Opa, tem gente aqui. Tchau. 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 Beleza. Continua, continua, continua. Quantas balas eu tenho? Três. Ok, três é o suficiente. Ó o cara aqui. Tchau. Tchau. Beleza. Tem uma bala. Uma bala, galera. Uma bala. Ai, não, não, não. Por favor, não me mata, não. Não me mata, não. Não me mata, não. Ai, agora eu vou te matar. Vem. Tchau. Que merda. Ninguém aqui em cima, ninguém aqui em cima. Continua. E o AVI. Joga o aviãozinho. Vai. Agora eu vou jogar esse outro aqui também. Tudo junto, tudo junto. Vai você aqui mesmo. Vocês dois, isso. Junta, junta, junta. Podia ser dois, hein. Será que foi dois? Eu não vi. Tem um cara aqui, hein. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Lá atrás, lá atrás, lá atrás, galera. O cara tá subindo na casa. O cara tá subindo na casa. Tchau. Beleza. Quando é doze gostoso é causa disso, né, galera. Um tirinho. Beleza. Onde será que estão os caras? Opa. Tchau. Tchau. Beleza. Opa. Aqui, filhão. Volta. Boa. Olha. Susto. Beleza. E oi vi online. Aqui não tem ninguém. Olha. Não, não recarrega agora. Não, filha da mãe. Matei, matei. Não, matei, não. Matei. Não vale trocar para a pistola. Não vale. Ai, caramba. Tudo pela sobrevivência. Filhão. Olha pra frente. O cara ali, o cara ali. Boa. Beleza. Ok. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Oi. Que susto. Beleza. Olha o cara aqui. Beleza. Faltava uma bala, galera. Desculpa. Já tô recarregando. Já tô recarregando, galera. Desculpa. Oi. Tchau. 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 Ok. 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 Nossa senhora, hein. Ah, essa foi boa. Essa jogada foi boa. Difícil. Rapaz. Olha. Tuff. Tuff. Ok. Olha lá. Tuff. E mais um Tuff. Beleza. Rapaz. Agora teve uma skill aí bonita, hein. Bom, galera. É o seguinte. Eu não consegui conectar em outra partida aqui. Não sei se é minha conexão. Sei lá o que que é. Beleza. Mas eu vou parar a gravação por aqui. Tá bom, galera? Mas é isso. Queria dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay. Tem drops que aparecer, beleza? Eu tenho recomendando games. Eu também tô na Twitch. Então me siga lá. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou. 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 Falou.